Estou grávida de 7 meses, essa é a minha segunda ultrassom, e assim, foi muito bom e eu gostei muito do atendimento daqui. O novo serviço de ultrassonografia, SEU, da Prefeitura de Itapevi, já está em funcionamento. Ele vai beneficiar a população com uma média de 200 atendimentos por semana. Agora com esse aparelho que a gente está tendo agora, vai diminuir bastante a fila do pessoal aí que estão esperando há bastante tempo. Além de diminuir a fila de agendamentos, o SEU também realizará exames obstétricos de vias urinárias e tireoide, dentre outros. Toda Itapevi vai estar feliz com isso, porque para nós é muito bom, importante mesmo, Itapevi ter o seu próprio aparelho.